Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu estou aqui de volta com o 7Destudai, atualização alfa 21 e hoje é dia 21, dia nossa terceira lua de sangue, eu passei essa madrugada aqui arrumando essa base maravilhosa fiz alguns upgrades para cimento e eu vou mostrar daqui a pouquinho o que eu fiz tudo mas vamos lembrar que no último vídeo nós fomos aqui no Hugg, preciso terminar as missões dele, tá? quero ver se eu volto hoje lá e termino antes da lua de sangue, vamos ver onde ele vai abrir rota para a gente continuar aí a subir as categorias nos comerciantes inclusive eu tenho os pontos aí para distribuir, para pegar de aventureira do acioso, continuar na subida do acioso ali acho que vai ser legal para a gente conseguir prêmios nas missões, prêmios melhores que virão, certo? bom cara, tirando isso, né? eu fiquei aqui arrumando esse encrenco fiz alguns upgrades para cimento, não fiz tudo primeiro porque eu não vou ter cimento para tudo, eu acho segundo que eu achei desnecessário até, por enquanto vai que eu resolvo mudar, né cara? vai que eu quero mudar a base e depois para quebrar é mais complicado, então eu resolvi deixar o essencial ali, as grades ali da frente, né? de cimento e eu vou deixando agora só fazendo upgrade para metal tá? aqui em cima tudo cimento, isso aqui é essencial, né cara? onde é que vai a torreta aqui? deixa eu até... vamos dar uma arrumada aqui, ó que tá quebrado isso aqui, ó as grades aqui das laterais, tudo eu deixei na pedra portuguesa, vem árvore beleza? e as outras, ali da frente principalmente, eu arrumei para cimento aqui eu arrumei para cimento a escada, tudo que é escada eu botei em cimento pra garantir que não vão quebrar, né? inclusive essa aqui de dentro ah, faltou essa aqui do porão mas uma coisa que eu vi que tá tudo quebrado são essas portas essas portas precisa de ferro fundido para consertar beleza? beleza ah, eu tenho cimento aqui então vamos fazer o upgrade dessa escada o bom, cara, desse upgrade todo ah, deixa eu botar uma muniçãozinha aqui, ó trouxe uma munição para nós daí a gente consegue deixar aqui, ó ah, calma aí ó, trouxe munição de de .44 eu tô com pouca munição, agora que eu tô vendo eu tô fazendo mais munição de 9mm tô com pouca munição de 9mm vamos deixar o o loctov aqui e com relação a a arma, cara olha só vou deixar a magno eu deixei um pouco de cimento perto da portuguesa, certo? pra gente arrumar a kit, né? as coisas que a gente precisa esse cimento eu vou levar pra base que que eu vou fazer ah, tá tem que deixar ferro aqui esse ferro vai ficar e esse aqui volta pra base esse aqui volta pra base ah, tem que botar as espigas verdade eu fiz espiga pra baixo e espiga mas tinha alguma coisa mas, acho que era a arma mesmo a magno porque daí eu tenho bala de magno eu posso tirar uma dessas armas aqui, ó botar magno aqui, ó a gente fica em magnado magnetizado tá, e aqui é o seguinte, meu aqui eu vou deixar pronto a... a forma aqui ó essa forma aqui se por acaso a galera quebrar a frente eu meto uma cerca aqui faço upgrade pra cimento dela tá, e... me tranco aqui então por enquanto eu vou deixar o bloco normal mas daí lá eu deixei preparado a de cimento pra gente fazer isso certo é... o que mais eu preciso aqui acho que era isso a gente tem que botar só a... a torreta vamos fazer isso já só antes de... de... ir mais adiante como falaram eu não esqueci né eu esqueci mas eu quero convidar você a deixar o like aí pro canal e você se inscrever também se você me ajuda muito sua inscrição seu like isso é muito bom na plataforma desempenho do canal pra mim eu fico muito contente tá vamos lá aqui ó acho que na diagonal bem na diagonal é melhor quebraceira 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 sai mais violenta e vamos ver aqui essas espigas espiga espiguenta vamos botar do lado de lá porque... é onde a galera cai ah! olha só o que eu fiz aqui na frente tem um bloco vazio ali né que não dava pra preencher então vocês já sabem o que eu fiz né aumentei tudo isso aí pra essa porcaria ficar dois três quatro cinco cai de lá morre aqui outra mais pronto aqui tem dez aqui tem dez eu vou ter que preencher isso tudo cara porque eu não vou me aguentar tá ligado depois eu faço mais espiga inclusive eu vou fazendo mais já espiga de madeira vamos fazer uns quarenta dois minutos vai dar tudo certo aqui eles vão subir por aqui tá dá pra deixar um espacinho de dois né pra ficar tudo igual vamos preencher o lado de cá também ó não vai nessa porcaria desse ui que ódio dessa linha branca por que será né não vai não vai não vai não vai não vai não vai não tem problema eu vou esse lado aqui mais sossegado parece ah demônio me acidentei aqui essa espiguinha é uma porcariazinha também né não posso bater cara eu acho que é que nem a espiga do The Infected que o cara não toma dano aí não fechou fechou tá fazendo mais né tá então meu vou botar mais aqui ó vamos gastar velho tem madeira tô podendo os caras me deram uma arregaçada no ultimo vídeo se você não viu vai lá ver não foi uma arregaçada né mas me incomodaram velho me incomodaram aí ó aqui já não cabe mais por causa dessa linha dos infernos tá entendendo essa porcaria dessa linha eu realmente não sei por que eles colocam essa linha com esse efeito de não construir ó aqui bugou alguma coisa também ó ah Cristo Jesus Christ não sei o que aconteceu aqui ó não vai desgraça mas é uma desgraça né tá tem mais aqui vamos botar uns breguetes aqui será ui 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 vou botar em tudo eles vão quebrar isso mesmo tá ligado aqui não cabe porque tem a cerca pronto agora eu fiquei preso ai meu deus ai meu deus não faça isso seu maluquinho ai meu deus tô preso pera maluquinho cara tem 5 cara tem 5 ainda vamos gastar esses 5 ai vamos botar por aqui ó que eles caem desse lado 1 2 3 4 5 acabou ó dia 21 8 8 56 tá vermelho no mapa quer dizer que o bicho vai pegar o pau vai comer e é nóis eu vou guardando material lá na base e o que vamos fazer cara vamos correr lá pra fazer um pouco mais de missão né aproveitar um pouquinho aí o dia pra gente ganhar uns xp da hora aí tô chegando aqui no hug pra gente fazer mais missões com ele antes de começar eu quero ver as minhas habilidades que que eu posso subir aqui com certeza eu tenho um ponto faz tempo que eu não vejo né vamos ver aqui ó 3 pontos sabe o que que é isso? é 3 pontos vamos lá eu preciso de 2 aqui pra subir isso aqui eu acho que eu vou botar tá vou gastar aqui o próximo é 2 pontos também agora eu não sei se eu guardo esse ponto aqui porque eu queria muito subir o aventureira da Cioso aqui ó no máximo eu preciso estar com o intelecto 10 porque eu queria subir? porque eu tô fazendo muita missão ah cara esqueci de trazer dinheiro porque eu quero comprar isso aqui ó os elixir e tudo eu quero comprar pra gente subir de xp bonito cadê meu dinheiro? meu rico dinheirinho vou ter que fazer missão mesmo com ele eu deixei em casa não sei mais escuro você está tentando despertar os mortos? eu tenho um trabalho para você ok ok a porta fechou? não tem nada aqui cara é isso ai vamos fazer missões ganhar um dinheirinho comprar de bagaça se der tempo eu vou lá no rekt pego que ele tiver por lá também porque esse esse elixir era muito bom já começar a usar tô aqui na missão e tem carros em volta eu tô pegando eles daí eu abri a missão eles reapareceram eu tô pegando de novo tá demorando porque tinha bastante carro pelo menos uns 4 esse é o ultimo eu já arranquei os itens dele daí eu vou deixar na minha moto a gente vai entrar tô ouvindo tô ouvindo já berraceiro aqui dentro aí vamos reciclar esse radiador jogar isso aqui fora realmente solidargo vai fora é... cadê minha moto? tem que guardar uns itens nela ela tá aqui ó vamos botar tudo né tudo o que não for essencial para a nossa sobrevivência inclusive esse combustível isso aqui isso aqui também é... tem alguma coisa aqui interessante? não né vou vender esse dinheiro tomara que venham os itens bons pra ganhar dinheiro pra eu vender pra comprar aquele aquele elixir que rapaz os oclinhos esses oclinhos eu posso vender ai demônio tá nervosa tá nervosinha pelo jeito você tá nervosa tá nervosa eu também tô nervoso aí vou pegar um papel cagado mais um papel cagado e aí úteis na sobrevivência né posso levar uma voz de planta vou levar uma samambaia se sobrar espaço vou levar bonito no canto da base ai ó mais um não vai sobrar espaço eu tô fazendo isso de alegre cara vamos ver se vem ácido aqui eu deveria usar um machado mas que se dane tão gostoso tirar na cabeça desses caras preciso comer velho sem comida tem que dar até um confere se eu não trouxe mesmo comida ali mas acho que eu não trouxe deixa eu ver não trouxe aqui eu peguei playground aqui eu peguei playground tem alguém pra trás aqui ah é o cachorro diabo sai daqui sai daqui cara mas que idiota eu literalmente achando que eu tava na disneyland né eu não vi o cachorro cego totalmente cego velho vamos andar aqui nos brinquedos ah que legal uhuuu subindo escorrega ao contrário subindo escorrega ao contrário quebrar os dentes da boca não tem nada isso aqui é só pra gente vir pro lado de cá abrir o portão ali opa sai 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 is dead pô é bem a arma que eu tô com pouca munição né olha veio um duquezeira será que eu vou de SMG eu não tô com aquela mira que eu gosto um eu tô na esperança que ainda vai vir ácido vamo 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 um rastejete bom um rastejete morto dois livros ó vocês sabem o que tem aqui A morte pronto tá lá na frente nosso falo Vai cair esse chão aqui, vai Não, não, é só Cortinho escondido Cara, eu vou começar a guardar o crisântimo E as folhas de soledadus O crisântimo, fazer água Se bem que se eu posso achar Nas casas perto da... Beleza, acabou Acabou Esse não tinha bolsa Esse era só fazer a faxina Vamos rápido Se ele não abriu categoria Pra gente ir atrás Ele vai dar mais uma missão Eu vou querer fazer Eita Eita, eita Não subi de nível Não, só tem um ali O cara junta com o outro Ah, vamos ver aqui Conjunto de habilidade de municação Ah, meu bem que eu queria Munição 9mm, que eu tô pouca E ele abriu Abriu categoria Meus amigos As minhas amigas Conjunto de municação Conjunto De fuzil de cano Fuzil de cano Provavelmente vai ver munição de 762 Essa que eu vou pegar Obrigado Obrigado, tá? Seu isbelto Vamos ver aqui Falei pra tu Veio munição 762 Vamos ler o livrinho Vem você aqui Vamos vender esses aqui Esse fuzil também Bom, boa sorte com isso Good luck Good luck Pra mim É isso aí Agora a gente pode vir aqui Comprar essa belezinha Vamos comprar um Uma comida Calma aí Vamos lá nele Ver se ele tem Comidas elaboradas Tem comida elaborada Cara Se tu tiver Eu vou querer Porra Não tem nada Minha nossa senhora Tem munição aí? Não Não tem nada Tem cadinho Não tem O que eu faço? Vou comprar aqui Um enlatado Que eu tô Rachado de fome Atenção bom aí Não gosto de comer Essa comida aqui Tá ligado Eu gosto de Fazer Comidas Consegui Mas eu vou ter Que comer Tô com muita fome Tata de chili De massa Tô com muita fome E Já tinha que Comprar bebida Comprar chá vermelho Que daí Já segura Um pouco Minha alimentação Pronto Aqui ó O que agora deu? É Só cá Cheguei Não tem nada Vamos ver Onde é que você vai abrir A rota especial Abertura de rota especial A oeste Cara Vai mandar Pra minha cidade É É pra minha cidade Certeza Aqui ó É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Vamos embora Pra onde que eu tenho que ir? Pra trás Aqui ó Uh Cavalinho de pau Selvagem do asfalto Meu irmão Bom disso Que já chego lá No ranked Já entrega a missão Já vejo se ele tem O elixir É pra cá que eu vou Ver se ele tem Elixir Vou entregar a missão Valeu cara Não me deu Não me deu dinheirinho Cara Não custa nada Eu vejo se ele tem Um cadinho Não tem Básico Comidas elaboradas Não tem nada Olha Ele tem um elixir Aqui Do esquecimento Mas eu não quero Eu tenho uma raiva Desse cara O jeito que ele fala Comigo Me dá uma raiva Opa Tem três Aqui ó Um dois Três Putz Faltou dinheiro Ai Faltou dinheiro Ai Que raiva Mas olha Já tenho três Cara Dá pra aguentar um bom Falta o dinheiro Será que esse Cavalo velho Tem Tem trabalho Pra mim Cara O trabalho dele É tudo Cabuloso Pior isso que é Quatro Quatro Da tarde Quatro Cinco Seis Sete Oito Será que eu pego Um trabalho Aqui Hotel Zombona Eu acho Que é meio Arriscado Pegar um trabalho Level Level Quatro Vamos pegar Uma categoria Anterior Vamos Aqui ó Tem uma Aqui ó É Um Quatro Nove Super Savage Contra Se for aquela Loja de roupas Eu vou Não vou pegar As roupas Tudo Não vou demorar Um monte Deixa eu tirar A marcação Lá do Hug Me dá agonia Essas marcação Aí É Vamos aqui Do lado Aqui perto Só vamos fazer A missão Pra ele Dar um Dinheiro Pra eu Conseguir Comprar Esse último Elethia Aqui Aí ó Essas roupas Eu não quero Nada Pode Ficar Aqui ó Nem vou Olhar Um Diabo Crane 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 Não Morreu Fiquei Aí ó Por isso Que é Morte Destruição Tem mais Alguém Caído aqui Cara Eu acho Que eu não Vim Nessa loja Não 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 Tinha Essas Prateleiras Aqui Acho Que vem Outra loja Que a gente Vem Uh Livrinho Delícia Tem mais nada Aqui Tem bolsinha Mais Livretos É Semente Pronto Vou jogar Fora Se Se Falta Espaço Olha As roupas Não é interessante Livrar Mas Essas Prateleiras Aqui São Ah Meu Deus Como 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 Que a gente Já Sai Daqui Tá vivo Ainda Cara Também Meu Deus Tô tirando Tudo Errado Carrega Morre Senhor Ó Dá uma Morrida Aí Pra mim Cacete Velho Uh Cara Lá do outro lado Tem muito Itens Tá Vamos Dar Uma Corrida Aqui Oh Yeah Vamos Dar Uma Corrida Meu Deus Tá Todo Mundo Com Os olhos Vermelhos Olha Só Ah Meu Deus Todo Mundo Com os olhos Vermelhos Morre Fica No chão Não Levanta Não Meu Deus Do céu Tá Tem que dar uma maneirada No Tem que dar uma maneirada Aqui na Na munição Ih Rapaziada Ah Socorro Por que eu cheguei tão perto Deve ter uma válvula aí pra desligar Aqui em cima Muito burro Nossa Entrei pro Pro rank da burrice Mas eu volto Vou fazer a limpa Morre 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 Chega Eu quero terminar logo Essa missão Tá Errado Se puder Se puder Eu já corro Pro comerciante Ó Galera Apareceu geral Ali em baixo Pra que eu tenho que vir Ah Deu Cai aqui Aqui tá o loot Ó Agora o pau vai comer Agora o pau vai comer Pronto Meu Deus Deixa eu carregar Sai Policial Tem mais gente aqui Cara Tô Ouvindo Tô Ouvindo Achei que era uma parede Fala Ih Tô sem munição Da Consegui Consegui Gostar Tudo Vamos abrir a porta Morre Diabo Ih Deu 6 horas E ainda Ainda não terminei Limpe a área Encontro o suplemento Tá Limpei a área Agora velho Agora a gente vai Fazer a limpa Dos itens É muita coisa Que eu tenho que jogar Fora Outras eu posso Consumir Vou jogar Esses vasos Fora Que não vai Dar pra levar Não Comida E vão Atrás dos Itens Que eu deixei Pra trás E Achar a bolsinha Né Encelerar Aqui o passo Velho De 7 mil Meu Deus Tava Trovoada Caindo Bonito Bonito Deixa eu vender Alguma coisa Pra ele Aqui Dinheiro Combustível Não Posso Usar As peças Acho que não tem Mais coisas Pra vender Modificação Da quebra Anti-Banker Aliás Tá Essas modificações Eu vou tudo Ficar Depois eu vou Colocando Nas Armas E ferramentas E posso Vender Mais caro Vamos ver Quanto dinheiro Ele vai Me dar Porra Cara Munição De 7.2 De alto Desempenho Eu não gosto Muito dessas Munições Porque tem Que ficar Trocando Eu vou Pegar Mira Do X 25 Aço Mira Do X Vou pegar Mira Do X É Vamos ler Esse livro Ótimo Vender Itens Não Vende 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 Isso aqui E deu Né Consegui Dinheiro Vamos ver O inventário Vamos ver Se ele tem Elixir Aqui Não tem Tá Cara Naquele lugar Que eu tava Eu tinha Ó Comprei O Elixir Tinha Oculá Só que eu não consegui Comprar O que eu tô Sem dinheiro Só pra ver Minha cara Esqueci De trazer Dinheiro Tô com Uma boa Boa quantidade De dinheiro Cara Não dá Posso usar Dinheiro A vontade Vou voltar Pra base Vamos guardar Os itens Vamos pegar O que precisa Pra Lua de sangue E ir pra Base Da horda Com a maior pressa Do mundo Vamo lá Cinco minutos Pra começar Vamos fazer A cópia Como eu falei Qualquer coisa A gente coloca Esse formato Pra cá Tô com a minha arma Aqui Tô com Aqui tem o molotov Pistolas Acho que vou começar Com o arco Começou aí Ó Começou essa parada Parada Biscura Vamos ver Se vai funcionar Essa nossa Entrada Acho que a galera Já tá se matando Se matem Se matem Eu não vou nem Me estressar Ah velho Vamos tomar O elixir Se vai ser tolo Aqui ó O elixir Dá um grau Desce queimando Ah posso Tocar umas flechas As flechadinhas Seria bom acertar as flechas Acabou com as minhas Espigas Até acabaram Tudo Vou acertar As flechas Meu Deus do céu Difícil acertar Morre Cara até agora Ninguém chegou Porque Bateram Nas espigas Esse é o primeiro Bruaca Que tá vindo Esse é o Bruaca Se suicidou Ele Pensou assim É a vida cruel E se matou A galera Vem desse lado Ui Quase pegou Nas canetas É Se matou Também Vem querido Vem É Diferença Diferença De hoje Pra última Luz Não vamos cantar Vitória ainda A questão é que Eu tô muito armado Tô com muita munição Basidade de cimento Você sabe o que é isso? Pode vir um Demoli 2 Explodir Que não vai quebrar Esse cimento Ah Devia ter posto Devia ter colocado O grade Aqui Pra eu conseguir ver Morre Danado Hum Radiativo Não escorre Não escorre Radiativo Is dead Vem querido Acho que Um novo nível Acho que funcionou Essa Cabeça de explodir Viu? Essa parada ali Da subidinha Que eu botei Uma rampa a mais Funcionou Isso tava Dando Uma Encavalada No último vídeo A galera Tava Encavalando Demais Olha Policial Otário Vou ter que ir pra arma Com ele Pode vir Pode dar Dar na parede Que eu Puxa O minitem Uuuu Ravuzada Vamos pegar Pronto essa é para dar um tirinho, vamos dar mais tirinho então maravilha aquele policial morreu ou foi o urubu que tacou aço? sabe o que eu não sei? cara eu estou a fazer isso aqui eu estou a fazer isso aqui aqui mata todo mundo vai torreto hehehe pega fogo seus puto velho arrebentaram tudo ali toca aqui bem bonito uau ai olha que delicia que delicia, estou no efeito do Recurve ainda ai torreto, dale estou no efeito do Recurve do Elixir olha olha se eu consigo pegar alguém aqui do lado olha lá parece que essa galera está mais moderada hoje comportada oh mano queima conservo ela aqui querida pega um foguinho churrasquinho ui olha ali ó quem vem lá soltando soltando aço das asas já era tem mais um só aqui ó pronto 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 passou passou rapaz vamos botar uma chave de volta magnum quantos tiros tem para magnum? 819 691 483 e 442 então vamos de magnum toma 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 eu posso tirar de flecha não é cara? tem 8 flechas de pedra vou acabar com essas flechas de pedra porque eu só uso as de ferro 6 5 4 3 errei errei 1 ui 0 agora não pode usar de ferro tem 192 para usar de ferro mas talvez talvez seja legal ir com a magna um pouco galera lá eles travaram lá vim pra cá rapaziada 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 do bem aqui querida toma larga a bolsinha safado o que é isso aqui? injeção de alimentos cozidos tá acabou então tomou um elixir e um recuo recuo 1 1 1 1 1 nem se compara né meia noite e 48 meia noite e 48 11 e 48 vamos esperar todos no ensino satisfatório prazeroso ah meu deus do céu que que eu fui fazer isso que emoção é muita emoção rapaziada caramba caí 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 sem querer muito no canto né burro querido veio pra frente é que eu não estou ali embaixo eles não continuam vindo eu tenho que ficar ali ali embaixo senão eles vão ficar batendo nos pilares aqui ai que delicia tirados ai banhão ah cara aqui dentro bem melhor né ai ó só meter meter ele bala quem eu não pego a marreta pega ai ó eles nem estão chegando aqui meia noite e 34 tem 2 minutos ainda tem 2 minutos ainda de elixir e recovery vou acabar com a munição dessa máquina de 44 vou ter uma extensão de cano nela pra dar um ah é claro o pior que eu esqueci de trazer água pra cá cara esqueci de trazer água aqui velho velho o elixir me deixa com muita sede eu não trouxe não trouxe nada eu estou sem não tem nada ali embaixo então que saco esqueci cara vou deixar comida aqui nessa base eu venho eu venho correndo das missões daí é bem bem normal esquecer né vamos ver vamos ver o que aconteceu hoje vai marreta pô salada aqui verdinha verdinha é complicado hein agora é uma marretada vamos ver pô rapaziada olha primeiro que chegou aqui ó pronto pronto já já não chegaram mais e e e e e e e e peguei muita munição de .44 que não está usando desde o primeiro dia pegando munição são 21 dias pegando munição de .44 só estou usando agora 19 ele deixa o recolhão acabando vamos vamos tomar mais e morrer da sede né o que que eu posso fazer a não ser que eu beba o sangue dos demônios a sede velho que que essa aaaa aaaa o que que essa luz toda tem um urubu vindo ai 2 da manhã, 2 da manhã Está tudo certo Tudo maravilhosamente bem Ah não, é um policial Então vamos fazer o seguinte Policial, policial Está vindo mais um policial Pode vir seu babaca Explodiu na minha lateral É um babaca Vai, vai vomitar Eu sei que tu quer vomitar Vai explodir, quer ver? Pode explodir, pode Explode, já mata os teus amigos juntos Vai tacar isso aqui em mim Falei Pronto Deve estar no final Para chegar policial assim Olha ali o aranhudo Piranhudão Não digo nada Que é o próximo Vou tentar botar uma torreta Uma armadilha de espingarda Aqui Mais policial Ui Ai meu Deus Que puto velho Subiu por aqui Que dinheiro é isso? Estou quase no meu amigo Cara É um burro Morre, 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 morre Muito burro policial Burro É, agora está ficando feio o negócio Que eles estão Mirados de policial Corre, corre Ah meu Deus Ah meu Deus do céu Ah, está vomitando lá de fora Quebrou minha parede Quebrou minha parede Cara Tá, vamos parar de brincadeira Vamos parar de brincadeira Agora Vamos parar de brincadeira Tá, vamos parar de brincadeira Eu podia muito bem ter consertado Essa parede Eu estou com tudo aqui É só fazer isso aqui Vamos copiar o formato Oi Ô desgraça O que que está acontecendo aqui? Meu Deus Meu Deus Quanto vômito De onde está havendo tanto vômito? Sai demon Chega, chega Chega Eu quero pegar aqui Copiar o formato Copiar a rotação Vou estar aqui Vamos consertar as paredes Tá, vamos atirar Esse bobado aqui Pronto Vai quebrar Ele quer quebrar minha torreta Agora eu estou ligado O que que ele quer fazer É Policiais Policiais Final Esperado Provinho final Como é que está As torretas Aqui Na verdade Eu arrumei Não foi a torreta Eu arrumei Cimento Vamos tomar mais um elixir E o recogue O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Demolidor Alguém mata esse cara? O que que eu faço? Meu Deus do céu Alguém mata esse cara? Vai se ferrar Seu filha da mãe Do filho do muro Que atacou Nosso menino Seu animal do mato Tá subindo de nível Quero que eu faço contigo Morreu Sacanagem Terceira lua de sangue Demolidor Veio mais um ainda Deixa eu arrumar essa arma aqui Rápido Jesus ao céu Deus do céu amado Que legal Bem na hora Morreu Demolidor Tá O negócio é marido Minha cabeça Demolidor Então Já entendi Sai daqui Seu Seu Filha da mãe Como eu te odeio Cara Te odeio Todas minhas energias Babaca Essa merda Esse aço Vai se ferrar Vamos copiar Aqui Copiar o formato Meu Deus Mais um demolidor Copiar a rotação Ah que merda Cara Vou fechar Tá Acabou Se eu acertar Na bagaça Dele ali Acabou com tudo Vai torreta Tira ele daqui Ah meu Deus Do céu Tira ele Torreta Salve a minha vida Vira aí Filha da mãe Pessoal Deu 4 da manhã Pessoal Já deu 4 da manhã Filha da mãe Piranhudo Quero acertar Se eu taio Na cabeça Meu Deus Tá Tá Carrega Carrega Mó paciência Pra carregar Essa água Acabou Né galera Acabou Puta Tá vindo Demolidão É Não morreu Pronto 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 Tirar nas costas Não é no botão Então Posso tirar nas costas Dele O que que foi Dele Tu tava Querendo Morrer Ainda Ah Rapaziada Eu acho Que acabou Né Acabou Vamos arrumar As armas Aqui Vou dar Uma carregada Só por garantia E Eu vou descer lá Ah Meu Deus Do céu Ó Pelo menos Eu não morri Tá ligado Então Tô super feliz Eu tô super desidratado Não veio muita bolsa Não Esses itens Aqui ó Mas não veio muita bolsa Veio munições Muito bom Só que eu tô super Super desidratado Cara Bom Eu vim aqui ó Quebraram a porta De metal A escotilha Aqui embaixo Quebraram Dois quadradinhos Só Todas as Espigas Foram destruídas Desse lado E esse lado De cá Sobrou As espigas De lá As espigas Embaixo Da Torreta Cara A base Aguentou Boa Acho que Se eu quiser A próxima Fazer o upgrade Para o cimento Tá ligado Essencial Mas eu tô pensando Em mudar Tô pensando Em procurar Uma estrada Que não tenha Esse problema No chão Porque se eu quiser Fazer uma base Para mais tempo Depois eu vou ter Que aumentar Ela E vou ter Que construir Onde é Que tem Essa linha E daí Não vai dar Velho É Não vai dar Falando nisso Sumiu A linha Daqui Não sumiu 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 Lembra Que não dava Para construir Agora dá Que loucura Será que Tô no lado Certo Ó Que ainda Não dá Para construir É Mas eu acho Que sumiu Acho que o bicho Explodiu Tanto aqui Que arrancou Fora Sei lá O policial Tá ligado Jogou tanto Aço Que saiu Então pode ser Que tenha mudado Mas assim Ó Não consigo Construir aqui Ó Não dá Para construir Eu vou precisar Dessas laterais Tudo Então talvez Eu mude de lugar A base Não sei Não vai ser Ruim também A gente fazer isso A gente também No começo dela Não vou Não investir Tanto material Assim Beleza Galera Vou ficando Por aqui Tá Eu vou procurar Me hidratar Agora E eu quero Agradecer Vocês Que estão Acompanhando A série Estava esperando Para o dia De hoje Eu estava Bem Seus Para saber Se essa base Ia aguentar Se eu estava Fazendo certo Mas agora Estou contente Bem satisfeito Beleza Eu vou Eu vou Convidar Você Deixar O seu Like Se inscrever No canal Você Fazendo Isso Você Registra Mais Depois Ajuda Muito O canal A crescer É Essencial Que Você faça Isso Cara Para eu Permanecer Conseguindo Trazer Conteúdos Para a gente Se divertir Todo dia E junto Beleza Eu vou Ficando Por aqui Esse aqui Foi Seven to Die E até o próximo